Olha, mostra de responsabilidade social do Unipam voltando a ser realizado esse ano e movimentando aqui o Parque Municipal do Mocambo. Gente, olha a quantidade de gente. Vou dar uma volta aqui pra vocês verem como é que tá o Parque do Mocambo nesta manhã de sábado. Olha só a quantidade de gente. Tem batuque. E aí, ó, cada curso do Unipam trouxe alguma atividade, né? Trouxe algum serviço pra ser apresentado aqui aos moradores. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Cada curso trouxe um serviço pra oferecer pra população. Os cursos de saúde, né? Ó. Gente, incrível a quantidade de gente presente aqui no Parque Municipal do Mocambo nesta manhã. Deixa eu aproveitar e chegar aqui no presidente Paulo Hartmann, que tá aqui também acompanhando a mostra. Ô, presidente, a gente tava conversando ali, é bom demais voltar às atividades, né? É uma maravilha, né? Hoje a gente pode retomar essa mostra aí das ações, as ações de extensão dos cursos universitários. Trazer um pouco da vida acadêmica pro dia a dia da sociedade, né? Acho que as pessoas podem participar um pouco mais e entender o que o Unipam faz no dia a dia. E a gente trazer as pesquisas, o conhecimento que é difundido dentro do centro universitário, também pra sociedade em geral. E aqui, ó, é prestação de serviço pra comunidade também, né? A gente viu que cada curso trouxe uma atividade. Isso, também. Cada curso traz, né? A odontologia tá fazendo, a gente veio na agronomia, a farmácia, o donto. Então, tá prestando serviços. É uma etapa de extensão, faz parte dos alunos também demonstrarem e dividirem um pouco do conhecimento adquirido. Então, acho que volta, foi como eu te falei, né? Pós-pandemia, a gente volta a ter os eventos. A Unipam volta a participar mais ativamente da vida, do dia a dia da sociedade. E acho que é uma maravilha a gente poder estar aqui hoje. Obrigado, presidente. Presidente que veio participar também. E a gente vai continuar mostrando aqui pra vocês a movimentação no Parque do Mocão. Olha a quantidade de gente. Deixa eu continuar mostrando pra vocês, gente. Opa, tudo bem, professor? Professor. Professor Ronaldo participando aqui também. Professor, voltando às atividades, né? Voltando com tudo. E o Unipam trazendo, não só mostrando os seus custos, mas trazendo serviço pra comunidade também, né? É isso aí, Maurício. Realmente, essa parceria com a comunidade dá muito certo, né? E o envolvimento da população é muito grande. Isso é muito bom para o Unipam e muito bom para a população de Patos e região, logisticamente. Obrigado, professor Ronaldo. Professor do Centro Universitário de Patos de Minas. Participando aqui da amostra também. Professor Henrique Miranda, reitor do Unipam. Professor, esse retorno, por si só, já seria motivo de comemoração, né? E ainda com a grande quantidade de pessoas aqui no Parque do Mocão, melhor ainda. Exatamente, Maurício. A nossa felicidade, ela é incomensurável, é imensa, né? Por ver toda essa movimentação, as pessoas conosco aqui no Parque do Mocão e também por ser um evento de responsabilidade social, o dia da responsabilidade. Aquele dia em que nós mostramos para a comunidade de Patos de Minas e região, todas as ações extensivas do nosso Centro Universitário. Então, nós estamos muito felizes, é uma alegria imensa e isso demonstra a confiança que toda a comunidade tem nessa marca forte, que é a marca Unipam. Apoio 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 Obrigado.